Eu gosto de quem gosta de mim. Se quer estar comigo, ótimo. Se não quer, perdeu o playboy. Olha essa daí, hein? Eu sou chata, eu sou bokeira, eu sou briguenta, mas eu não sou falsa. Diferente. Ninguém pode olhar na minha cara e falar que você é falsa. Não, porque se eu tiver que falar, eu falo mesmo. Bora começando, eu continuo na minha casa e neste momento, mais do que nunca, quem puder também fica em casa. Na semana passada, gente, eu não pude estar com vocês, porque eu passei por um procedimento estético lá na Yuma, eu tava igual o Munhara, entendeu? Eu falei, gente, eu vou assustar, então não vai dar nem um like, nem um comentário, não vai dar nada. E a minha convidada, aonde será que ela está? A eterna musa da banheira do Gugu e que sabe sim causar em um reality show. Estou discutindo até agora esse anúncio. Por que ela foi para o Anúncio? Vai para você. Você! Luísa Ambielo Gora! Eu estou ouvindo esse eco aí, você está onde, Luísa? Menino, você quer a verdade? Eu só quero a verdade. Eu queria estar num hotel lindo ano no Trisco, mas não estou. Estou em um consultório. Eu vim para São Paulo, com todo o protocolo, eu vim gravar com o médico, que é o Dr. Carlos Araújo, falando sobre prótese peniana, sobre os homens que estão ficando um tigrão, né? É, dormindo demais. A mulherada pedindo para aumentar o tigrão dos maridos, ou o tigrão, levantar o tigrão nessa pandemia. Tamanho não é documento, né, gente? Às vezes tem uma jiboia ali, mas não sabe o que fazer com a jiboia. Caio, mas nós estamos falando, de repente, de um tigrinho de 7 centímetros, duro, acordado. Mas aí você vai lá no Stick e puxa, que dá um jeito. Aliás, o cartoloco é tigrão ou o cartoloco é tigrinho? Eu não vi, eu não vi ainda. E eu acho que ele tem um tigrão. Mas não sei se ele sabe usar muito bem esse tigrão. Preciso dar umas aulas para ele, né? Não está de romance aqui fora, não? Não, não. Ele está em resente. Eu estou em São Paulo. Eu tenho um carinho incrível por ele. Ele me liga, eu ligo. Mas, cara, eu estou de quarentena. E cartoloco é roeiro, todo mundo sabe. Cartoloco está em resente. Não, esse tema é maravilhoso. Esse tema, todo mundo quer saber. Eu não sou a melhor pessoa, porque eu sou bocuda. Depois eu sou cancelada da internet. Você gosta de ser cancelada? Na Fazenda fui, né? Briguei com Jojo, briguei com a Pulana, com o Beltrana. Fui, né? Na verdade, briguei. Na briga, você não briga sozinho, né? Todo mundo briga com você, mas sempre vai para a minha conta, né? Vai para o meu look, né? E hoje, vendo as brigas lá atrás, você se arrepende ou faria tudo igual? Eu acho que teve algumas coisas ali que eu poderia ter lutado, sabe? Ter falado de outra forma. Ter jogado mais na linha do humor. Mas a Fazenda, por mais que teve brigas, etc., está bem diferente do BBB, né? Esse BBB começou muito mais tóxico, né? Do que... As brigas de vocês eram de relacionamentos, mas não tinha sistemas pesados que a gente tem visto. Você é comentarista, tem um programa que fala sobre o BBB hoje, né? Aqui fora, quando acontece alguma coisa, Caio, você tem um tempinho, assim, para dar uma respirada e falar, o que eu faço? Lá você não tem. Lá a pressão é tão grande. Não sei, parece que você não raciocina. Então eu tiro o chapéu para quem tem, por exemplo, uma inteligência emocional, como tem a Juliette, né? Cala a boca! Agora, Luísa, quem a Luísa Ambiel seria neste Big Brother? Olha, eu vejo um pouquinho de cada um ali que eu gosto, né? Então, assim, eu falo muito. Então, quando as pessoas falam, ah, a Juliette fala demais, eu me identifico. Mas uma coisa você sabe, né? Se não tivesse Luísa Ambiel na Última Fazenda, foi um dos ingredientes do sucesso do programa, se você sabe, né? Você tem plena ciência disso. Porque cada vez que você fazia um barraco, o povo gostava mais, porque o povo gosta de barraco. A Luísa já passou por muitas coisas na vida. E por isso, eu quero fazer com você o quadro Quiz BBB Fazenda, da biografia da Luísa. Bora? Bora! A Luísa foi babá, procede? Se eu já fui babá, já, com nove anos. Quem a Luísa cuidaria? Raíssa Barbosa, Gil do Vigor ou Biel? Ah, Biel. Bielzinho. A Raíssa, você nunca mais voltou a falar? Não, não falei mais com ela, assim, quando a gente ainda estava lá envolvido de gravar algumas coisas para Record, ela até falou para mim, assim, ah, eu quero depois conversar com você, só eu e você. Eu falei, sim, eu acho que a gente precisa ter uma conversa, sim. E aí passou uma pessoa, tudo, daí ela já, tipo, se armou, já, tipo, ah, eu não quero que me veja conversando com ela e tudo. Vou colocar fogo nesse feno aqui, porque ela teve aqui, a gente fez um quadro com ela, ela falou que se te encontrasse, ela passava reto. Eu estou mudando esse seu jogo, né? Estou passando de direct de todo mundo. Nunca mais falaram? Ela já tentou me mandar umas mensagens, mas eu nunca abro, não. É, então, paciência, né? Não foi o que ela me falou no dia que a gente estava lá. Uma das coisas que eu trabalho muito em mim, que eu aprendi a lidar com as pessoas, é a ingratidão. Então, assim, eu sei o que eu fiz. Eu sei que com dois dias ela queria desistir do programa, eu fui lá, sentei, conversei. Eu dei dicas por estar no terceiro reality. Eu falei para ela, não se afasta das pessoas. Eu chamava ela para curtir o dia. Eu defendi. Eu sei o que eu fiz, mas eu não fiz esperando nada em troca. Eu fiz o que o meu coração pediu para eu fazer. Caiu. Eu sou uma mulher de quase 50 anos nas costas, né? Eu tenho 4.8. Gente, Luiz, você não tem 40 anos. Meu Deus, que formol é esse? Que formol é esse, Luiz Jabel? Eu vou fazer 49 agora em maio. Faço 49 anos. Então, assim, mas eu acho que eu tenho mentalidade de 15, 16. Essa daí, porque a Luiz é atriz. Então, quem Luiz daria um beijo técnico? Arthur, Caio ou Rodolfo? Tenso, hein? Só tem essas três opções. Três opções. Não, nem técnico. Bom, vamos lá. O 24, que diz que do homem é daqui a aqui, que a cabeça do tigrão é do tridão do pé. Mentira que o doutor Carlos Araruj, que eu entrevistei para o meu canal, convido vocês também para assistir. Aliás, você vai dar a cabeça para o meu canal, viu, Bonito? Vou. Tô com medo. Vou ter que mostrar o tigrão aqui. Opa! Não, o Arthur não é um boy que me apetece, não é um tipo de homem que eu gosto, porque eu gosto de tocar ideia, eu gosto de conversar e não é um tipo de homem que eu gosto. Caio. Também, cara, é um cara, assim, que eu não gosto do jeito dele, não gostei do comentário que ele fez do cachorro, não me desce. É um cara que cair no paredão ali, lipoa, não é um cara que não gosta do comentário, não gostei do comentário que ele fez do cachorro lá, né? E também nem beijo técnico. Aí temos de opção o Rodolfo, né? Rodolfo, vamos lá. Traz o Rafa Kalimann, que eu vou lá ver aqui. Olha eu. Cara, aquele dia que ele tava fazendo show, que ele tava cantando, ele canta bem. Naquele show ali até daria um beijo técnico, mas o dia a dia dele, o jeito, algumas coisas que ele fala, não. Então fechamos. Luiz Ambiel daria um beijo não técnico em Rodolfo, numa festa. Não, você perguntou técnico, não vem não, senhor, você perguntou técnico, daria, num show que ele fez, daria. Luiz, essa figura, que anos a gente acompanha ela como a musa da banheira do Gugu, quem Luiz a levaria para a banheira? Letra A. Aliás, quando passa isso, tem um quadro da banheira aqui que a gente faz. É diferente do que você fazia lá, porque a gente entrevistava no velho mundo as pessoas dentro da banheira, mas eu vou voltar quando passar isso e eu quero muito ter você na minha banheira. Mas quem, Luiz Ambiel, levaria para a banheira? Letra A, Fiuk. Letra B, Jojo Toddynho. Letra C, Mariano. Cara, com todas as tretas, com todos os barracos, eu ainda levaria Jojo. Fiuk não, Fiuk não ia aguentar, não. Fiuk ia morrer afogados, brincadeira. Agora, Luiz, você acha que a Jojo foi merecedora do prêmio da Fazenda? Cara, eu sou daquelas opiniões, se ela ganhou, porque era para ela ganhar e mereceu. É claro que, assim, ali a gente sobre tensão e tudo, ela era uma pessoa que estava muito tranquila, muito segura. Isso ajudou bastante ela no jogo. Por exemplo, ela não tinha medo de paredão, ela não tinha medo de nada. Então, conseguia ficar calma e tudo. No final, ali, eu não vou mentir, não. Eu vou passar pano, não. No finalzinho, ali, no dia, que a gente estava todo mundo ali, eu torci muito para o Biel. Bem, lá na Fazenda, a galera te chamou de fofoqueira. Mas quem não gosta de uma fofoca, não é mesmo? Por isso, eu quero saber se essas notícias são verdadeiras ou não passam de fofoca. Luiz Ambel deixa no ar que teve um afer com o Fábio Júnior no passado. Não, 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 não. Olha só, olha só como são as coisas. A gente, no Bate Boca Brasil, brincando, gravando, eu, Bruna, Braga Meireles e a Mônica. A gente estava falando do Fiuk, a gente estava falando do Fiuk. Aí, o Meireles falou, Luiz, você conheceu o Fiuk? Eu falei, não, só conheci o Fábio, o pai. Onde você conheceu, Feja? Já gravou juntos. Aí, começaram. Ah, por que você pegou? Por que você não pegou? Eu falei, não, peguei. Não peguei, deixei bem claro. Em um momento, eu falo, eu disse, não, peguei. É que eles começaram a me zoar pelo fato de eu brincar, de ser bocuda e tal. A gente está ali, faz o Bate Boca Brasil, a gente comenta o Big Brother na linha do humor. E eu falei, oxe, mas se o homem é branco, que cor que é o tigrão? Mas eles perguntaram para mim como seria o pinto do Fábio Júnior. Pronto. Ou seja, o pinto branco do Fábio Júnior só está na cabeça de Luiz Ambel, mas nunca pegou, nunca chegou perto, só foi uma brincadeira. Na minha só não, né, gatíssima. Na de todo mundo, inclusive na sua, né? Porque quem que nunca... Menino, para, ele é pai da minha amiga. O Caio, ele era um galã, continua sendo uma pessoa querida nossa, então eu não sou a única mulher. O Fábio Júnior é lindão, já teve aqui em casa. O Fábio Júnior, não tem como falar. O Fábio Júnior é Fábio Júnior. Não, ele é um charme. Quem não quis descascar essa laranja, né, Luiz? Já a metade da laranja? Quem já não quis descascar a metade da laranja do Fábio Júnior, né? Não, não, porque quando a gente gravou, ele sempre foi muito educado, ele sempre foi muito gentil, ele nunca, como é que fala? Ele nunca me encantou, não, entendeu? Nunca, nunca, sempre muito educado comigo. Próxima manchete. Luiz Ambel critica Jojo Tadinho. Ela mandava na casa. É, na verdade, assim, ela mandava em algumas pessoas, né? Em mim, não. Em mim, não. Por quê? Por isso que a gente teve briga feia, né? Neymar já deu em cima de Luiz Ambel. É, não, eu não peguei, que era bem na época do Caicai, lembra? Quando ele caía muito, que ele era muito petiquinho. Ele estava no Santos ainda. Estava, estava, eu acabei com o pai dele, tinha um monte de jogador, eu estava na Gazeta, trabalhando como jornalista, que eu, né, sou formada, dei quatro anos, beleza? Me especializei em jornalismo esportivo. Eu estava lá trabalhando e estava um monte de jogador, um monte, uma galera, né? E aí ele veio tão bonitinho assim, Caio, deitou assim no meu ombro, assim, passou a mãozinha na minha cintura, me abraçou assim, apertado, né? Chinta e pegada, viu? Aí falou assim, vamos aí, Luiz? Lá você sentiu que era tigrão? Ah, não, acho que estava um tigrinho em desenvolvimento. Hoje deve estar um tigrão, né? Mas estava, não, o corpo todo estava petiquinho, né? Tigrinho também, acho, né? Não sei. Aí eu peguei e falei assim, não, cara, não dá, não. Não aguenta, não. Ainda brinquei com ele. Falei, não, não dá. Luizá, Luizá, toque... Ih, a Luizá foi ver um tigrão. Deu? Bugui, bugui, bye, bye. Bugui, bugui, bye. É, gente, é isso aí. O que a gente está fazendo? A gente está tentando se adaptar. Eu não gosto dessa coisa de novo normal, mas é um novo normal. Enfim, Luizá, quero te agradecer. Caiu, mas é importante que vocês não caiam. Continue se inscrevendo, dando seu like e comenta, porque não custa nada. E semana que vem você já sabe. Tem o quê? Bora pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado.